E aí motorista, beleza? Rapaz, vocês ficam que não sei o que, não sei o que lá que não sei o que, que mimimi, que mamomó, que papapó Nós ficou de novo Cê tá doido? Olha lá motorista, pode chegar lá no negócio de Moral de Almeida, esse Moral de Almeida parece que ele tem um anul lá em cima Ele tem um anul Vou tentar mostrar pra vocês aqui um pouquinho ali, tá o meu amigo Jota ali de baixo Espera aí, olha Olha, tá vendo a fila lá motorista, ó Presta atenção no serviço Olha o bolo de gato que tá lá na frente Ali aquela plaquinha verde é do exército, ali tá na frente o aís do Paiacã ali Já tem um ali que botou para a barraca, nós estamos aqui na 163 hoje é dia 2 de de maio, né? 2 de maio depois do dos trabalhadores, olha lá o Paiacã lá, ó Olha o Paiacã ali, ó Cadê o Paiacã? Olha aí Beleza? É assim motorista Cê tá doido rolo e confusão não para não, não tem jeito não, viu? Mas tá bom, com a graça de Deus daqui a pouco nós sai motorista já calma aí Vambora motorista Aí Ô Ei Jota, dá um alô aí Jota Daqui a pouco quando eu descer vou falar com você Beleza Beleza Tamo aqui na 163 Lá vai uma caminhoneta ali Aqui dá uma fila na frente e atrás Cê tá doido, segura aí E aí motorista, cê tá doido? Ó a fila tá lá atrás Lama e mato no carrão, olha O carrão do motorista parece que tem umas duas lama Passou aquele o comandismo e jogou lama Mas aqui quase não tem né motorista Tem que mexer com o negócio de tazã aqui, viu? Mas Tem jeito não Beleza? É assim motorista O negócio aqui tá meio Meio complicado, viu? Tudo parado dia dois De coisado Depois do dia do trabalhador E nós aqui Rolho e confusão e muita lama Cê tá doido? Cadê o nosso amigo aqui? Ó o Jota, 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 Jota Falar com o Jota E aí, Jota, mais uma vez na 163, cara Pois é, rapaz Cê vê só, cara, que situação, hein? Aqui estão com a mão na taça ali, né? Pois é, cara Cê vê, daqui pro Moraes vai dar o quê? Ah, aqui vai dar... Pouquinho 7km, mais ou menos 7km, né? 7km, cê vê Olha a cidade lá dentro Olha aquela lá na frente Sai daí, seu atolá, motoreita Ei, dá 7km, né? Ah, uns 7km, 7km Pois é, olha a ouça Temos com a mão na taça aí, mas Infelizmente não chegamos ainda, né? Daqui a pouco eu vou estar lá, se Deus quiser Que que foi o almoço aí hoje? O almoço? Dois pastéis Dois pastéis e uma metade uma coca Uma metade uma coca O Ayrton Panhacan três pastéis E não deu pra encher o buchinho do menino, não Rapaz, o menino, se ele não comeu o cuscuz dele de manhã Ele não é ninguém, viu? Não, não é não, viu? Cuscuz com dobradinho É, um mocotone Não, e pra encher o buchinho daquele rapazinho miudinho Eu vou falar pra você uma coisa, motorista A coisa tem que ser mesmo uma panelada, viu? Não vai, não Cê tá doido Mas beleza Beleza aí, Jota Vamos ali falar com O A3, obrigado aí, viu? Pela oportunidade aí no canal aí Olha aí, o que é isso, rapaz? Isso aqui é nosso Isso aqui é pra todo mundo aí que tá Cê tá louco? E eu até agradeço Já te falei no rádio agora há pouco no PX Sim Por ter a oportunidade de ter conhecido você É um cara intelectual Que tá sempre conversando Conversa bacana Conversa Sabe, eu gostei muito de ter conhecido ele Através do A3 que tá ali Mas vambora, motorista Vamos acelerar o carro ali Vamos lá conversar com o A3 um pouquinho Beleza, Jota? Beleza, obrigado Falou, tchau, tchau Vamos lá, vamos lá nós pra cá Bora lá, bora lá Bora lá Aí cês vão vindo com a gente aí Potinho, te acalma aí, motorista Bora, motorista Cê já ouviu falar em Robocop? Esse aqui é o Volvo Robocop, ó Pensa no bicho chique Bonito Elegante igual a toda a Globo Cê não tá entendendo não, motorista Aí é um comandista que me jogou lama, né? Ah, meu Deus do céu Rapaz, tem um rapaz aqui meio triste Meio abandonado Querendo ver um zap zap Celuladeira de satélite, é? Ei, motorista Seu celular de satélite, é? Ô, rapaz Como é que tá o senhor, seu Pacan? Como é que vai o senhor? Tudo bem? Ô, meu Deus Vai quebrar minha mão, rapaz? Tudo certo E aí, Pacan Que que cê fala aí pro nosso povo aí Lá do YouTube aí Fala comigo, rapaz Ô, rapaz Olha aqui Olha a onça motorista Olha a onça motorista Fala a mente, né? Agora cê vem É bom falar com o motorista qualificado Que é o Jota aqui O Jota é agora o Pacan Negócio de Scania, né? Que a gente só fala com o motorista de higiene higiene Que é o Iveca ali Que bebo pra caramba É o motorista de Kombi É o motorista caçambeiro Olha, tem que falar com o motorista Ei, qual que é a expectativa nossa aqui, meu amigo? Diga pra mim, fala comigo Desabafa Ô, gente, que hora que é agora? Diga aí a hora Aqui vai ser 5 horas da tarde Se nós conseguir chegar no Moraes hoje Ô, meu Deus do céu Que que acontece com esse Moraes, velho? Tem uma nuvem lá em cima, não tem? Fica ali, ó Por que é que não planta soja nesse Moraes? Ali, ó Por que é que não planta soja nesse Moraes, hein? Passei daqui pra cá Ô lugar pra ter chuva, velho Vou mostrar pra vocês Porque é um 163 Rune Ah, tá Não, aqui tem um madeireiro Quando ele começa assim É um puxador de tora Isso é um puxador de tora Esse aqui, ó Ó, ó Aqui Quando você vê assim É um puxador de tora Antigamente Tá pensando que é atual, né? Não é atual, não É Aí, ó Só pra você ver a idade dos caminhões Veja a data, ô meu Deus Só pelos caminhões ali 113 Cospe-fogo, cadeira elétrica Só tem dos bons ali, ó Aí, ó a esteira Ô meu Deus do céu 112 Vai pra ali, Jota Aí, ó Ó lá, ó Esse aqui não é hoje não Esse aqui é 30 anos atrás, eu acho 27 anos atrás, ó 27 anos atrás Tô falando pra você É puxador de tora, mano Mercedão Ó lá, ó Ó lá Tô falando pra você que é pra tora Pai, eu tô na tremedeira O que que tá acontecendo? Não, pra alimentar os rapazinhos também desse tamanzinho Não é fácil não, motorista Olha aí, motorista, ó Olha aí a ferramenta, ó Há 27 anos atrás 27 anos atrás É que vou ter conhecido o colega aí Esteira tolava aí Como é que é? Esteira tolava Uau, esteira tolava Tem aqui, ó Aí Mostra a rapaziada aí, porque Quem é o ator é eles Ó A história Olha aí, ó Tá vendo, rapaz? Ô É bom, né, cara? Aí é lá o Jota ali, né? É não, né, né? É não, o Jota não O Jota andava com o machado na mão Aqui, ó É Isso há 20 anos atrás, né? As pontes Ó, isso aqui é um Robocop hoje, né? Antigamente, né? Tem uma melhor aqui Olha aí, ó Aô, meu Deus Olha ele aí Olha o homem aí Olha o homem aqui, ó Olha o homem aqui A vantagem de andar de mula é isso, cara Você não precisa vestir roupa É Você viu? A vantagem de andar de brejeira, né? É É É porque não precisa vestir roupa, né, cara? Só a bermuda já tá bom Já é suficiente É a vantagem Olha aqui, motorista Olha que chique Bacana Foi um prazer conhecer aí Como é que é o nome do amigo aí? João de Deus João de Deus Olha o nome, rapaz Dá pra ele vir lá, ó Agora um importante trator Trator de esteira atolado Ei, vocês já viram um trator de esteira atolado? Tá aqui, motorista Tá vendo? E eu rodava Recordações do Moraes de Almeida Negócio de 163 Era assim antigamente aí, ó Parazão aí, ó É, muito bacana Foi bom pra ver E nós rodava Hoje tá tudo cortado E os caras não rodam Tudo bem feito e não rodam, né? Mudou motorista Caminhão, tudo novo E as estradas boas Não E agora é bloqueio de lado Bloqueio de banda Bloqueio de cima, de baixo É o rentado É o op-hop É o op-cruise É o negócio de De não sei o que, não sei o que lá E não vai do mesmo jeito, né? Vai Você vê, o 103 não tinha isso O HW não tinha isso Nada disso tinha Pô, eu puxava a carreta aqui Era nos 24, 150 Olha aí Quase 50 Aquela que é da caixa full É caixa full, né? É caixa full, né? 4 e 4 Ai doeu o braço do placenta ali 4 e 4 Se errar, volta pra primeira Caixa seca Caixa seca Aqui eu trabalhei num 40, 30 40 É caixa full, né? É caixa full, é Caixa full e com o intermediário na embreagem Ainda que você apertava e fazia Leva pra caixa, né? É Na frente da caixa Esse dia eu passei por uma lá na Bahia Um mercedão Ai eu disse que eu passei do lado dele Ele Dico Dico Isso eu parei do lado Quando eu fui pensar que era embreagem dele que era ar Era uma bacia de ar que ele metia o pé dentro O O O O Bacan, fala pro povo aqui onde é que nós está aqui Que hora que nós vamos sair daqui Fala comigo Nós temos aqui, rapaz Pra chegar no Morais de Almeida Fala Morais de Almeida De novo É só aqui, né? Que dá tempo de gravar vídeo, né? É só aqui Não, aqui dá tempo de tudo, né? Aqui tá É de encontrar os amigos É ver foto antiga Olha, você viu a foto dos meninos lá É de 27 anos atrás Então, aí nós tá aqui pra subir, mas E o exército deixa nós subir daqui a pouco? Deixa não Deixa, né? Mas esses braçãos seus aí Eu acho que nós Se tratou não, precisa? Só emendar ali É Fique tranquilo Daqui a pouco nós sobe pro lado de lá e Fique tranquilo, eu tenho um plano, motorista Olha a onça Ei, será que tem tazã, essas coisas aqui? Ah, isso aí tá Tão meio tímido A mata tá meio aí, motorista Beleza Ei, Jota Valeu aí, cara Brigadão, viu? O João de Deus ali João de Deus Beleza Valeu aí Foi um prazer, viu, João de Deus? Direto em Miritituba Miritituba é nada Vai acabar história, só história Depois vai virar asfalto aqui Acabou a brincadeira É, acabou, aí acabou Fazer igual o Paiacan fez o vídeo, né? Vai acabar a graça Acabou a graça Vai acabar a graça Acabou a graça É verdade Mesmo? Os mosquitos tá me comendo aqui já, bicho Não, vai ter que vestir uma calça Vai ter que vestir uma calça É Rapaz, mas eu fiquei muito bem Pois é Beleza, motorista Beleza, motorista Tudo de bom Obrigado aí, Paiacan Vai lá no canal do Aito Paiacan Lá, dá uma força lá O moleque tem uns vídeos muito bacana Fique tranquilo Eu assisto demais Eu tenho um plano Vai lá Falou, motorista Tudo de bom Valeu, pessoal Você tá doido, motorista Valeu, motor Valeu Valeu, irmão